Manter o padrão aí que você mandou, né? Meio difícil, né? Fala galera, beleza? Boa tarde a todo mundo. Obrigado pela oportunidade, obrigado a todo mundo que está assistindo. Meu nome é Rafael Ferrari, eu sou um dos fundadores da Schoolfish. Além de mim, a Gabriela, minha sócia, também é outra fundadora. Eu trabalho com jogos há 15 anos, mais ou menos, e eu trabalhei na Samsung a última vez que eu estava trabalhando na empresa sem ser na School, na Samsung eu era líder de desenvolvimento de engenharia da parte de realidade virtual. Eu saí da Samsung e aí a gente decidiu abrir a nossa empresa. A gente abriu a empresa em 2016 e a gente foi acelerado por uma empresa chamada Game Founders. Essa empresa é uma aceleradora de jogos similar com o que acontece aqui com a Game SP e ela é da Estônia. Esse é o motivo, na verdade, da gente ser uma empresa brasileira e uma empresa estoniana. Eu vou contar um pouquinho do que a gente já fez só para dar uma ideia para vocês de como a gente vem trabalhando. A gente começou em 2017 na Game Founders, lançamos o nosso primeiro jogo de realidade virtual, Lilas Tale, que foi um jogo bastante premiado. Logo depois fizemos parcerias com a Apple e a Lenovo. O nosso jogo, a principal IP do nosso jogo, a Lilas Tale, abriu essas portas para a gente. Levantamos investimentos na casa de 150 mil dólares. Depois fizemos contratos com outras publishers e novos jogos. Esse ano ainda a gente fez um contrato com uma publicadora de jogos, uma das maiores publicadoras de jogos mundiais, chamada Lion Studios. E ano que vem a gente pretende lançar pelo menos os dois jogos que a gente está trabalhando hoje. Um deles é chamado Toys and Traps e o outro a gente vai descobrir daqui a pouco. E aqui um pouquinho dos jogos que a gente já trabalhou. Então vocês podem ver que tem bastante jogo com o nome de Lilas Tale, que é a nossa principal IP. Ela é a IP, é o nosso jogo que a gente começou com realidade virtual. A gente ganhou vários prêmios com ela. Ela deu oportunidade para a gente ficar um pouco mais conhecido no mercado também. Os nossos jogos tiveram mais de 70 milhões de impacto na loja e com isso a gente conseguiu fazer parcerias com a Apple e com a Lenovo também. Mas, durante os eventos e o desenvolvimento dos jogos, a gente entendeu que era hora de dar um novo capítulo para a Lila. E agora eu apresento para vocês Lilas Tale and the Hidden Forest. Bom, esse é um jogo de plataforma 2D. Ele é um jogo clássico de plataforma 2D. Nós o desenvolvemos para ser um jogo que parece que você está vendo um desenho animado. Na verdade, parece que você está jogando um desenho animado. A história básica dele é que a Lila tem uma amiguinha que é chamada Flea, que é uma coruja. Ela é mágica. E tem um monte de inimigos que roubaram as amigas mágicas dela. Então, dessa maneira, a Lila e a sua coruja precisam recuperar as corujas e matar esse inimigo misterioso. Um pouquinho mais dos pilares do nosso jogo. Bom, a gente quis sempre fazer esse jogo para ser um jogo nostálgico, para pessoas que têm de 30 a 45 anos, mais ou menos. Essa faixa de idade são pessoas que cresceram jogando Atari, Omega Drive, Super NES, jogavam Sonic, Mario, e a gente entende que isso é muito nostálgico para elas. A gente também quer que o jogo seja muito explorável. Ou seja, que diversas vezes tenha aquele momento wow, que você passa, tem uma explosão, tem um momento muito bonito e memorável para todo mundo que estiver jogando. Como eu disse, a gente quer que pareça que você esteja jogando um desenho animado e não só um jogo de videogame. Então, quando você estiver jogando, a ideia é que você esteja vendo um desenho animado. E, principalmente, a gente quer que seja family friend. Por quê? A gente acredita que pessoas de 30 a 45 anos já têm filhos e elas querem jogar com os filhos delas. Então, é um momento muito memorável para essas pessoas. Eu tenho 34 anos, apesar de não parecer, e eu tenho um filho de um ano. Então, isso ajudou também a gente a decidir a investir nesse jogo com um pouco mais de força para fazer isso. Eu quero ter esse momento memorável com o meu filho e espero que todos vocês possam ter também. Aqui um pouquinho mais do jogo em si. Então, a gente vai ter quatro mundos entre 21 levels. A gente tem ali dois mundos funcionando já. O mundo de cima ali, que é o mundo da floresta, e o de baixo, de deserto. A gente, obviamente, vai ter o jogo multiplayer. Não passou agora, vamos lá. O jogo multiplayer, e você joga com a Lila e com o irmão dela, Lucas. Coincidência ou não, o nome do meu filho é Lucas também. Como eu falei, o objetivo do nosso jogo é que você salve as corujas no final dele. Então, é mais ou menos como o Sonic, quando você termina o jogo e você salva um monte de coelhinhos, aqui você termina o jogo e vai salvar as corujas que estão enjauladas por esse misterioso vilão. Um diferencial do nosso jogo é botar um pouquinho de replayability no nosso gameplay. Ou seja, trazer um pouco mais aquele momento para as pessoas jogarem mais de uma vez o jogo. Então, por exemplo, aqui, a gente tem um minigame que vai ser desbloqueado no jogo e você vai conseguir jogar ele durante o jogo também. É uma quebra um pouco do gameplay e da imersão ali, da mesmice que o jogo pode oferecer. Então, aqui, como variações de gameplay, a gente tem também esse momento, esse exemplo, na verdade, de um dos minigames, de outro minigame que a Lila está voando num tapete, aí uma clássica homenagem a um jogo que acho que todo mundo aqui já jogou. Espero que vocês saibam qual que é. Vamos lá. Bom, nosso timeline de desenvolvimento. A gente já terminou o mundo 1, a gente está terminando de desenvolver o mundo 2. A gente precisa de mais ou menos 12 meses para terminar o jogo total e mais dois meses, mais ou menos, para fazer o porting para todas as plataformas. A gente está planejando lançar o jogo na metade final do próximo ano. A nossa projeção de venda é que o jogo vai custar 14,99 dólares. Por quê? Porque com esse valor, a gente tem um espaço suficiente para fazer várias promoções. A gente entende que a gente pode vender esse jogo até 5,99, mais ou menos, então a gente tem bastante espaço para participar de promoções e principalmente para vender no volume, que é o que a gente acredita que vai trazer mais revenue para a gente. E aí, o que a gente está procurando? Primeira coisa, todo mundo que estiver vendo, e vocês aqui também, vão lá no wishlist da Steam, pode clicar lá, que a gente tem uma demo disponível do jogo e vocês podem colocar como wishlist que vai ajudar bastante a gente. E a gente está procurando também um acréscimo aí no nosso investimento. A gente já fez um investimento de cerca de 30 mil dólares nesse jogo, mas a gente está procurando mais 300 mil dólares de investimento para finalizar o jogo da maneira que a gente acredita que ele tem que ser finalizado. Então, é isso que eu estou procurando. Se vocês quiserem conversar um pouquinho mais comigo, esse aqui é o meu e-mail. Eu agradeço a todo mundo. Obrigado. E me ajudem a salvar os animais da Lila, da floresta. Obrigado, gente. Obrigado.